Olá, muito bom dia amigos! Manhã de quinta-feira, dia 17 de junho de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre os entraves para a colheita do café aqui no Brasil. Além disso, vamos falar também sobre a quebra da safra do milho. Tem ainda as cotações de mercado, as notícias do agronegócio, a previsão do tempo, tudo isso e muito mais. O AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial e atenção, a Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Esse é o nosso podcast diário do agronegócio e eu também convido a todos a acessarem o portal AgroLink. Trago aqui algumas das principais manchetes. A abertura da colheita do arroz terá uma área maior e o evento vai ocorrer no mês de fevereiro de 2022 na Embrapa Clima Temperado, no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a CNA reuniu a Comissão Nacional de Meio Ambiente. Em reunião realizada nesta semana, a entidade discutiu o funcionamento e os benefícios da plataforma Analisa Car. Em Santa Catarina, o governo está anunciando um apoio para os produtores impactados pela estiagem. A Secretaria da Agricultura vai destinar mais de 100 milhões de reais para apoiar a agricultura catarinense que foi impactada pela estiagem. Também há notícia no AgroLink que o estado do Tocantins, olha só, está caminhando também para retirar a vacina contra a fitosa. O estado espera retirar esta imunização já em maio de 2022. No estado do Paraná, os produtores de citros, sim, felizmente, contabilizaram um prejuízo superior a 10 milhões de dólares. O estudo apontou impactos causados por diferentes doenças. No algodão, os preços da pluma apresentam estabilidade no mercado e o consumo interno deve absorver quase 20% deste produto. Todas essas notícias, vocês já sabem, estão lá no portal AgroLink. Passe lá e saiba tudo sobre o agronegócio. Agora, para iniciarmos a edição de hoje, aqui do nosso programa, nós vamos girar a reportagem, pois direto do portal AgroLink, a repórter Aline Merladete nos conta os motivos para o ritmo lento da colheita do café. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As negociações envolvendo o café arábico estão lentas no Brasil. O motivo é que os produtores estão concentrados na colheita e, de acordo com o levantamento realizado pelo CPEA, os trabalhos estão concentrados na zona da mata. Além disso, algumas regiões como o noroeste do Paraná e Garça, em São Paulo, precisaram interromper a colheita da safra 2021-2022 devido às chuvas. Entre 10% e 20% do volume total do grão foi colhido nessa região da zona da mata até a última semana. O levantamento aponta ainda que as atividades nas regiões de São Paulo e sul de Minas totalizam entre 5% e 15% da produção estimada. No Cerrado Mineiro, a colheita até o momento soma entre 5% e 10%. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. A empresa Gelsis Brasil apontou que a safra de milho terá uma quebra. Atenção! Para saber os motivos desta redução, nós vamos agora conversar com o analista de safra da empresa, Felipe Reis. Obrigado pelo contato. Esta quebra na safra já é uma realidade? É possível fazer uma previsão dos prejuízos para os produtores de milho? A produção de milho no Brasil em 2021 deve ficar abaixo de 94 milhões de toneladas. E se compararmos, portanto, com a estimativa atual com a inicial, que estava acima dos 100 milhões de toneladas, com algumas fontes, como a Conab e o SGA, por exemplo, apontando produção próxima dos 110 milhões de toneladas no início de ano, conseguimos então enxergar uma quebra significativa para a temporada 2020-2021. A menor produtividade deverá ser aliviada pelo alto custo do milho no mercado nacional, mas vale lembrar que o custo de produção também subiu. Ou seja, alguns produtores podem ter prejuízo na safra atual, mesmo com o alto preço do milho, a depender aí da produtividade da sua propriedade. Sim. E quais são as principais causas desta quebra na safra? E quais os polos produtores que devem ser mais afetados na sua avaliação? A baixa precipitação manteve a umidade do solo em baixo patamar em praticamente toda a zona do milho safrinha e entre os quatro maiores produtores, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, os maiores prejuízos devem ficar com os produtores de Mato Grosso do Sul e Paraná, onde a seca foi mais intensa e teve um impacto mais severo sobre as lavouras de milho e a produtividade, então, deve ser menor em relação aos últimos anos. Lembrando que, ao longo do ciclo, também houve redução da estimativa para Mato Grosso e Goiás, ou seja, a seca também impactou os campos de milho nesses estados. Agora, Felipe Reis, a estiagem tem sido apontada como um dos fatores para esta quebra. Com a previsão de seguirmos com o tempo seco, é possível também saber se este grão será impactado, prejudicado, qual será a qualidade dele? Dentro da nossa ferramenta, nós trabalhamos com dois modelos climáticos, o europeu e o americano. Para os próximos dias, o modelo europeu aponta baixa precipitação para a maior parte do país, com boas chuvas apenas em parte do Paraná. Caso a precipitação seja, de fato, baixa nos próximos dias, a tendência é de que a colheita ganhe ritmo e esse baixo volume de chuvas não deve impactar negativamente as lavouras de milho nesse estágio. Por outro lado, o modelo americano aponta alta precipitação em boa parte do Paraná, Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, o ritmo da colheita pode ser impactado e para as próximas semanas, caso haja excesso de chuvas, pode haver uma perda da qualidade dos grãos. E a escassez de milho para rações também tem preocupado? Este problema deve seguir para os próximos meses? O Brasil tem passado por um momento complicado, onde a seca tem impactado as lavouras e, com isso, a oferta de milho este ano deve ser menor do que a inicialmente prevista. Já o consumo, a demanda pelo cereal no mercado interno, ela deve ser maior do que toda a produção da safra de inverno. Isso deve manter o preço do milho firme em 2021. Vale ressaltar que é natural que ocorra a queda de preço do milho em junho, julho e agosto com maior volume de milho devido à colheita da safrinha, mas mesmo que ocorra a desvalorização, o preço do milho deve continuar em patamar alto para o período. Apenas para melhor exemplificar qual a situação do Brasil quanto à oferta de milho em 2021, a estimativa é de que a oferta do cereal no Brasil este ano, somando a produção mais a escoque inicial, esteja por volta de 104 milhões de toneladas. Já a demanda, ou seja, o consumo interno mais a exportação, esteja em torno de 101,1,2 milhões de toneladas. Ou seja, por pouco não vai faltar o milho este ano. Isso aponta que o estoque final também ficará praticamente zerado. Ou seja, se nós tivermos um problema na produção de milho na safra de verão do ano que vem, a necessidade de importação do cereal no ano que vem deverá ser bem maior do que nos últimos anos. Em relação ao mercado externo, é possível também afirmar que nós temos aí uma redução nas exportações desta commodity? Sim, a própria Conab, no último relatório, já trouxe uma redução significativa quanto à estimativa de exportação para este ano. No relatório de maio, a Conab apontava exportações em 35 milhões de toneladas. E no último relatório, o relatório de junho, esse contante caiu para 29,5 milhões de toneladas. Essa redução de cerca de 16% se deve, ao menos, em boa parte, à menor oferta esperada aqui no mercado interno, o que mantém os preços do mercado nacional competitivos em relação aos preços do mercado externo. Essa entrevista é realizada com o analista de safra da Gelsis, Felipe Reis. Agora nós vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira. Do Agrotempo, no portal Agrolink, a previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Para hoje, nós vamos ter um dia com características de inverno na região sul. Isso por conta de uma massa de ar polar úmida. Assim, o dia terá uma maior variação de nebulosidade sobre o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as temperaturas no período da tarde não sobem tanto. Mas, no quesito chuvas, infelizmente nós não teremos. Pode, eventualmente, ter uma garoa passageira no litoral dos três estados do sul, mas nada de significativo. Essas chuvas no litoral também se estendem para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro e com menor intensidade no Espírito Santo. Vale ressaltar também que as temperaturas ao amanhecer sobre São Paulo, sul de Minas e sul fluminense também serão típicas de inverno. Porém, elas seguirão em rápida elevação no oeste paulista e do Triângulo Mineiro até o norte do estado. No litoral nordestino também teremos a presença de pancadas de chuvas, especialmente entre o litoral de Alagoas até o Maranhão. Em algumas localidades, como ao norte do Maranhão e Alagoas, as chuvas podem ser localmente fortes. Também teremos um comportamento de chuvas na região norte devido à influência do calor, juntamente com a alta disponibilidade de umidade do ar. No entanto, no estado do Tocantins, o tempo prevalece seco, assim como em toda a região central do país. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo. Tudo comigo. Muito obrigado pelas informações. E neste mês, o Programa de Fomento Rural completou 10 anos. Esta iniciativa tem ajudado famílias rurais carentes por todo o país. Agora vamos até a imatermineira conferir mais detalhes na reportagem de Flávia Freitas. Em junho, o Programa de Fomento Rural, conhecido antigamente como Brasil Sem Miséria, está completando 10 anos de existência. Desde sua criação, ele tem sido uma importante política pública de ajuda às famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso ocorre por meio do financiamento de projetos produtivos. Em 2020, foram beneficiadas 925 famílias mineiras, totalizando um investimento de cerca de R$ 2,1 milhões. A produtora Luciene Aparecida Lopes, de Cajuri, na zona da Mata Mineira, é uma das beneficiárias do programa. Em 2018, ela usou a verba de R$ 2,4 milhões na construção de um galinheiro móvel, o que ajudou muito a família. Segundo Luciene, animais como lobo-guará e até onça comiam as galinhas que ficavam soltas do sítio, localizado perto de uma mata. Com as galinhas protegidas, ela agora consegue ter uma boa renda com a venda de ovos. É muita encomenda de ovos que a gente tem mesmo. Não está dando nem conta, né? Graças a ela é muita encomenda. E é um dinheirinho muito abençoado, tá? Para conseguir o dinheiro e executar o projeto, Luciene foi auxiliada pela equipe local da Emater MG. Os técnicos da empresa faziam reuniões mensais com um grupo de mulheres na comunidade da Capivara, distrito de Cajuri, além de fazer os atendimentos individuais. A extensionista da Emater, Jaqueline Soares Barbosa, destaca a importância do trabalho com as mulheres rurais. O recurso como ele gerido pela mulher, ele acaba ficando muito com foco na família, na alimentação, no vestuário. E, além disso, na autoestima, tanto da mulher quanto de toda a família, dos filhos que se sentem também contemplados. O coordenador técnico da Emater MG, Tiago Carvalho, diz que o programa de fomento rural é de grande importância para o país, principalmente nesse momento de pandemia, quando milhares de pessoas enfrentam uma situação de extrema pobreza no meio rural. Tiago ressalta que as atividades implantadas com os recursos do programa garantem segurança alimentar e ainda geram uma renda extra para as famílias beneficiadas, que sem os recursos do programa poderiam estar numa situação muito difícil. De Belo Horizonte, Flávia Freitas. Obrigado pelas informações reta final aqui do programa de hoje. Nós vamos atualizar os indicadores da soja. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 161,00 em Cascavel, no Paraná. Mesma cotação para a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 160,00 é o preço da soja. Em Rio Verde, Goiás, R$ 155,00 é o preço da soja. O indicador nesta manhã de quinta-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti